Galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Marcella Guiar E hoje estamos com mais um vídeo aqui no canal E hoje, galerinha A gente Nós, né, vamos tá fazendo Eu vou tá fazendo um vlog Aqui, galera Na minha casa, assim, não fiz nada Aí me deu uma ideia de fazer um vlog Sabe vlog do que, galerinha? Um vlog Que É! Eu nunca fiz um vlog Falando da minha vida E bye pro vídeo Solta a vinheta Oi, galerinha Então É... Meu nome é Marcelo Henrique Aguiar da Silva Oliveira Esse é meu nome complete Marcelo Aguiar da Silva Oliveira Eu tenho 11 anos de idade Já vou fazer 12 anos Dia 7 de fevereiro De 2021 Galerinha E... Domingo É aniversário de Aninha Aguiar Vai fazer 8 aninhos Aninha Aguiar tem 7, galera E dia 9 de fevereiro É dia... É aniversário do Isaac Aguiar Que vai fazer 4 anos Ele tem 3, galerinha E... O que eu gosto Galera Eu... Vou falar uma coisinha Sabia? Eu gosto mais do Youtube Porque do TikTok Eu não sabia muito mexer Sabia? Quando tinha TikTok Mas me sigam aí no Instagram Pra vocês ficarem ligadinhos Com os meus vídeos E também Galera Teve uma brigada no fundo De Isaac Aguiar Gente, vocês dois brigam de item E continuando É... Galera Por favor Coloquem aí nos comentários O que vocês estão achando Dos meus vídeos Coloquem aí nos comentários Ative os... Ative... Escrevam aí nos comentários Vídeo do que que vocês querem Tipo... Vídeo de vlog Minha rotina Vídeo de trollagem Vídeo de... A websérie Vídeo do que? Entendeu? É... Eu conto com a ajuda de vocês, tá? Já deixa o like Se inscreva no canal Ou vocês querem vídeo do Amado Coração Galera Nosso livro do Amado Coração A gente tá quase chegando no final Que aí no final Vamos fazer uma pergunta E a nossa websérie Também está chegando ao final Não era nem pra me ter falado Mas eu vou falar pra vocês É... É... Então... A websérie nossa Vai acabar No capítulo 30 E a gente já tá No capítulo 27 E aí Já falta 28, 29 e 30 Não 26 que a gente tá Não é 26 27, 28, 29, 30 É Conta 4 capítulos Pra acabar A nossa websérie Galera No último capítulo Vai ser uma coisa Especial Que eu, Aninha Guiar Livre e seus amigos João Abadia Davi Lucas A gente já quer guiar Está preparando pra vocês Aí em casa Que vai ser uma coisa Bem legal Mas galera Por que na pandemia A gente não sabe Porque Gente Talvez a websérie Vai acabar No capítulo 27 Porque Gente A websérie Talvez vai acabar Porque Livre e seus amigos Vai mudar Como vocês sabem Como vocês viram no vídeo Livre e seus amigos Que eu fui no aniversário dela Que foi do tiktok Pra quem não viu Vai estar passando aqui nos cards É Vai lá Gente Eu Tô muito triste Com a notícia Gente Que ela vai mudar Ela vai pra outra cidade Ela não vai mudar de casa Vai mudar de cidade Pra quem conhece Capital de Mato Grosso Cuiabá